E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto. E hoje aqui tô trazendo pra vocês um vídeo. Ele pode tá muito lagado, bugado, seja lá o que for. Mas é um vídeo do novo Combat Arms, né? Que é o Line of Sight, ou linha de visão, ou também conhecido como Combat Arms 2, né? O segundo jogo da franquia Combat Arms AI. Que o close de beta dele está na Europa, né? Então por isso que vocês podem notar aí que de repente a musiquinha do jogo pode tá, assim, meio lenta, enfim. Porque realmente, assim, eu não tô usando... O legal é que tipo assim, não precisa usar nenhum tipo de VPN, enfim. Pra você poder jogar o close de beta do jogo. Mas é aquilo, né? O servidor é na Europa, cara. E o jogo tá em close de beta. Querendo ou não, vai ter muito bug, ping alto, lag, essas coisas, né? E tipo assim, esse jogo aqui, o Combat Arms Line of Sight, tipo assim, é um jogo que muita gente, muito brasileiro joga, né? O Combat Arms que tem aqui no Brasil, né? E tipo assim, esse jogo aqui vai ser o primeiro jogo que eu tô fazendo em vlog, sendo o close de beta dele em vlog. Que eu já vou mostrar meio que, assim, quase tudo do jogo meio que brevemente, tá? É assim, eu tô começando a mexer nele aqui agora e nesse jogo, tá? A conta que eu tô aqui não é minha, é uma conta emprestada, tá? É de um cara que, se não me engano, ele é inscrito no canal, tá? Eu não sei, enfim, como é que ele me achou, se ele é inscrito no canal, se ele veio de repente em algum canal parceiro meu, enfim. Mas ele me emprestou a conta pra eu poder mostrar aqui pra vocês o Combat Arms Line of Sight, né? Que tomara que, tipo, não dê nenhum pepino aí com a Nexon, né? De dar no Strike, enfim, essas coisas. Se caso eu tomar Strike, esse vídeo aqui vai ser publicado na minha fanpage do Facebook, tá? Se caso eu levar algum Strike, alguma coisa assim, eu tiver que remover o vídeo, eu vou deixar o vídeo lá completo lá na minha fanpage do Facebook, que eu criei recentemente aqui do meu canal. Bom, como eu falei pra vocês, eu vou mostrar brevemente só os menus, tá? Como eu falei, não sei ainda mexer muita coisa no jogo, porque eu tô começando, assim, a ver o jogo por agora, saca? Então, assim, bom, vocês podem ver que logo de início, né? Vocês podem ver que o que eu tô mexendo aqui na setinha, né? O personagem, ele vai mexer na cabeça, por onde a setinha tá, saca? Não só a cabeça, mas o olho também e tal, você passa no, sei lá, por aqui perto dele, clica nele e começa a fazer umas caras e tudo mais. Então, assim, achei bem legal isso, né? O jogo, obviamente, que ele tá na resolução baixa, o gráfico no low, porque sim, tá? Esse novo Combat Arms aqui, ele tá um jogo, assim, com o gráfico muito bem feito, né? É muito bonito, então, tipo assim, digamos que ele já tá um jogo já mais pesadinho, tá? Não tá tão simples e leve igual o primeiro jogo ou não, tá? Então, se você que tem um computador muito simples aí, já rodava o primeiro jogo, o primeiro Combat Arms aí, meio ruim, esse aqui, então, provavelmente você nem vai conseguir rodar, cara. Eu não sei que você dá um upgrade aí na sua máquina aí, que aí é outros 500, né? Bom, logo de cara aqui eu vi que tem aqui as informações do personagem e tal, né? Gol tá aqui em Pedro, aqui, não sei o que, papapá. Tá aqui, creio eu, que isso aqui deve ser alguma coisa de XP, experiência. Bom, isso aqui parece que é o gold do jogo, né? O dinheiro que você tem no jogo. Isso aqui, só pelo símbolo aqui, né? NX, o que será NX? Que é o cash, né? Isso aqui, creio eu, que é a barrinha de XP, né? Bom, sei lá. Não sei se é exatamente isso, mas deve ser, né? Enfim, eu posso estar errado. Aqui tem aqui... Parece que são as armas que tem no meu personagem, né? Que tá equipado aqui, né? Que é a P90, a Python, essa facosa aqui, a granada normal e o personagem. Bom, vocês podem ver que aqui do lado tem o loadout 1, 2 e 3, né? O ABC. Ou seja, é tipo como se fosse aquele negócio, tipo assim, ah, seu personagem tipo 1, tipo 2, tipo 3. Ou seja, você pode deixar um de Rift, um de Rift de Assalto, o outro de SMG igual tá aqui, o outro, sei lá, de Sniper, enfim, entendeu? Então você... Enfim, é essas coisas assim. Aqui já tem um atalhozinho pra poder ir pro lobby, né? O botão de matchmaking, não dá pra clicar aqui, tá? Ele tá inativo. Ele tá inativo, mas o home list funciona normal. Aqui, torneios aqui, tipo, creio eu, deve... vai ser algo a ver com ligas ou torneios, enfim. Pode ser futuros que a Nexon for fazer oficialmente, tá? Oficialmente, tá? Não é de comunidade, sim de... É torneio oficial da própria empresa, tá? Porque pra ter essa coisa de torneio aqui, assim, realmente é uma coisa aí que vai ser interessante, né? Já que muita gente sabe que o Combat Arms 1 aí tem umas ligas que, pelo amor de Deus, né? Aqui em achievements, né? Esse aqui, hoje, quase todo jogo tem isso aqui. Acquivements que são conquistas, afasta, tipo, 25 headshots com arma tal, enfim. São coisas assim. Dali missus, são missões diárias, né? Que, obviamente, ainda não estão funcionando aqui, mas mais pra frente vai funcionar. Isso aqui são os seus... São as suas... São as suas cinco últimas partidas, creio eu, assim, né? Que aí mostra o seu desempenho das suas cinco últimas partidas, né? Mostra aqui a quantidade de kill, assistência e headshot. Aqui, se você quiser ligar a sua conta do Facebook com o jogo, dá pra você fazer isso aqui. Tem um chat do jogo. Esse aqui, bulldies, eu não sei o que que é. Ah! É a lista de amigos, né? Enfim. Então, aqui na parte de cima tem o shopping do jogo, né? Obviamente, como todo jogo free-to-play, tem armas que dá pra você comprar com dinheiro do jogo normal. E com cash, né? Eu não vou mostrar tudo aqui, porque, como eu falei, esse é um vídeo vlog aqui, né? Só sobre o close de beta do jogo, do Combat Arms e tal, tipo assim. Ainda não vou mostrar tudo por completo. Mas tem bastante coisa, né? Cara, tem bastante coisa. Tem até habilidades aqui, pra quem quer saber, né? Os poderes, né? Vocês podem ver aqui, ó. Quando você clica no poder, aparece o preview aqui, né? Pequenininho, ali embaixo, né? Então, ou seja, vai ser um... O Combat Arms é um jogo aí que... Esse novo Combat Arms aqui vai ser um jogo que realmente vai brigar bastante no mercado free-to-play, viu, cara? Porque ele realmente parece estar bem interessante de jogar. Aqui em cima também, vocês podem ver que tem uns menuzinhos aqui, né? Que é a mesma coisa, basicamente, daqui do lado, né? Aqui no seu inventório de armas. Você pode rodar o personagem aqui, ó. Aí tem aqui a arma que tá equipada com ele aqui. Bom, vou... Aliás, eu... Essa arma aqui é qual? Ah, M4A1. Achei que era M16. Combat Arms, né, cara? Enfim, nunca se saiba, né? Mas, enfim. Então, o personagem aqui... Parece que é M4A1, vai ser arma padrão. Ou eu posso estar enganado, tá? O cara que me emprestou a conta, ele, de repente, pode ter comprado a M4A1, né? Ou não. Parece que realmente pode ser a padrão. Porque aqui só tem dois, né? A M4A1 e a P90. Então, eu vou de P90 porque eu sou alheio. Eu não tô nem aí. Então, no seu inventário tem suas armas, seus personagens, suas habilidades. E, em breve, ele vai ter os itens, né? Não dá pra clicar porque ainda não tem acesso. Não funciona, né? Quer ver? Eu tinha achado uma parada muito louca aqui. Que é... Ah, tá. Aqui, ó. Como... Ah, como... No início do Combat Arms, dá pra ver que aqui, ó. Uma hora, né? De uso. Ou seja, dá pra estender, enfim, coisa e tal, né? Assim como era o Combat Arms lá no início do primeiro, lá, né? Aqui em Tune é basicamente você modificar a sua arma, né? Só tem que a arma primária, secundária, melee e arma suporte. Que nem, por exemplo, colocar a P90 aqui. Aí você clica em Select. Aí mostra aqui toda a arma, né? Do jeito que tá, enfim. Aí mostra aqui os status da arma. É... Creio, eu acho que isso aqui deve ser... Ah, não. Isso aqui não deve ter nada a ver. Isso aqui deve ser... Acho que o negócio de XP lá que eu falei. Isso aqui é o Gold e isso aqui é o Cache. Vai ter aqui Original Parts, né? Ah, tá. Ou seja, quando você for tunar ela, mudar a skin da arma, coisa e tal, quando você quiser voltar pro estado original, é só clicar aqui, né? Então, vamos ver aqui. Vamos mexer só um pouquinho aqui. Que nem aqui, é... Muslo. O que seria o muslo? Cano, né? No caso. Então aqui, ó. Você pode modificar o cano da P90, né? Você pode até colorir, ó. Mudar a cor, né? Então, só modificar aqui só pra... Mas assim, não vou comprar nada não, tá? É só pra ficar mexendo igual um retardado mesmo aqui. Aqui ainda não dá pra mexer. É... Isso aqui é o quê? Scope. Isso. Scope e lanterna. É, esse aqui é a lanterna e esse aqui é a mira laser, né? Vou colocar aqui vermelho. Aqui, ó. Isso daqui é Scope, ó. Se eu girar aqui, ó. Como eu falei, tá, galera? O gráfico do jogo tá no low. Pra evitar o máximo de lag, enfim, possível. Aliás, deixa eu... Colorei aqui de... Ó, dá pra modificar também, ó. A cor da... Eu sei. Dá pra você modificar tudo, cara. Assim como o primeiro CA, dá pra você modificar tudo, cara. Cara, e ficou muito legal essa customização aqui, viu, velho? Puta que pariu. Essa customização aqui, galera, pra quem já jogou, joga aí o black light, é mais ou no mesmo estilo, no mesmo estilo, tá? Aqui, ó. Você pode mudar a cor da... A cor da aqui da arma, né? Olha aí, que legal, velho. Cara, muito top essa customização aqui desse novo CA. Aí, obviamente, depois de você fazer toda a compra, você clica aqui em... Puxês, né? Ou, enfim, comprar. E... Seja feliz, né? Mas eu não vou fazer isso, né? Porque, como eu falei, a conta não é minha e tal. Tipo, não vou mexer em nada aqui, né? Só mostrei pra vocês mesmos aqui as coisas. Aqui em equipamentos, né? Tem aqui... Até o momento, só tem a questão do personagem aqui, né? E, obviamente, pode ser que mais pra frente, essa cor de equipamentos, como colete, uniforme, enfim, essas coisas igual tem no CA1, provavelmente, isso aqui também vai ter, tá? Aqui no... Na parte de equipamentos aqui. Esse troféuzinho aqui, ainda não... Como eu falei, não dá pra saber o que que é, mas... Como a gente viu que tem uma parada de torneios e liga e coisas assim do tipo... Logo lá no menu, provavelmente, isso aqui deve ser alguma coisa desse tipo, assim, né? De... Alguma coisa ver com ligas ou então com os equipamentos, né? Com as conquistas que você conseguir fazer no jogo. Talvez, você vai poder visualizar clicando nesse troféu aqui, tá? Não sei dizer muito bem, então... Ainda que é isso aqui, porque não dá pra clicar, tá? Não dá pra saber o que que é. Isso aqui também, eu ainda não... Não dá pra saber o que que é, porque não dá pra clicar. Em Hyaldaut... Ah, tá. Aqui é a... A loja de armas, né? Você pode... Comprar ela aqui. Quer ver, ó? Tem... É, na verdade... É, na verdade o Hyaldaut, ele... É, realmente. O Hyaldaut, então, no caso, ele é uma... É basicamente a loja, cara. Porque vocês podem ver... Ó, cara. Tem mapa... Olha só... Tá vendo? Olha a opção que eu achei legal aqui agora. Map editor. Ou seja, você vai poder editar o mapa, cara. Isso aqui eu achei maneiro, cara. Isso aqui realmente eu achei maneiro. Isso aqui... É isso como o Hyaldaut aqui. Se realmente prometer tudo que tá aparecendo aqui, cara, vai ser muito foda. Ah, só. Pode criar. Eu entendi. Bom, no caso do Hyaldaut, então, que não é loja, desculpa. Eu falei loja, mas não é loja. O Hyaldaut, ele funciona que nem aquela parada do Warface. Que você vai upando de leve. Então, esse cadeado, então, que é isso aqui, ó. Você vai upando lá o XP do negócio e vai liberando armas, saca? Arme, equipamento, essas coisas. E pelo que parece, depois que eu encher essa barra de XP, a próxima item que vai liberar pra mim vai ser essa farmácia G2 aqui, né? Então, isso é o Hyaldaut, né? Basicamente vai mostrando que você vai liberando aí a decorrer do tempo, enfim, essas coisas, né? Ó, eu falei sobre o negócio do troféuzinho do Achievement aqui. Então, já dá pra ver que não é. Troféu não é nada, não tem nada a ver com Achievement, né? Então, realmente deve ser algo a ver com ligas e torneios, enfim, que possivelmente pode ter no jogo, né? Depois que ele for lançado. Porque, pelo visto, aqui no Hyaldaut, o Achievement, né? Já tá aqui, né? Ou seja, suas conquistas já tá aqui, né? Vamos ver aqui. Estatísticas, não dá pra clicar. Customização de Hyaldaut também não. Hyaldaut aqui também não. Bom, então vamos voltar aqui para o menu. Voltar aqui. Vocês podem ver aqui, né? Que o menu agora, de quando você entra na sala, fica a foto da pessoa. Quando você linka o Facebook, fica a foto da pessoa. Igual tá aqui, ó. Dos caras aqui, tá ligado? Cara, achei muito foda isso, velho. Realmente ficou muito top. Então, vou dar mais um pause aqui. E já, já eu volto. Bom, galera. Aí, agora tá rolando o gameplay de fundo pra vocês. Obviamente, esse... Meu comentário aqui, ele é por cima, tá? Não é ao vivo, enfim. Vocês podem ver que também o som do jogo, enfim, tá tudo acelerado. Por quê que eu fiz isso? É... Primeiro pra... Não só porque... É... Por causa do lag e por causa da queda de FPS, né? Porque, como eu falei, o servidor dele é europeu. Então, tudo pode acontecer, enfim. E segundo que também, pra ver se... Não dá nenhum pepino, né? Tipo, não dá nenhum negócio de strike, enfim. Mas, como eu falei, esse caso mesmo assim acontecer de... De dar strike, enfim, essas coisas. Eu vou upar o vídeo lá na minha fanpage do Facebook, tá? Bom, é... A parte do gameplay, como eu falei, o vídeo tá todo acelerado, enfim. Por causa de lag e queda de FPS, né? Porque, sim, como eu falei, o Combat Arms novo. O jogo, pra você rodar ele no full, enfim. Ele tá bem pesado, tá? Obviamente, como eu falei, o jogo, ele não está no full. Ele está no baixo e, mesmo assim, teve queda de FPS, tá? Por quê isso? Porque lá nas opções de modificação de gráfico. Lá não tem nenhuma escolha, assim, pra você poder mexer de modo avançado. Ou seja, tirar filtro de bloom, enfim. Essas coisas não tem, tá? Até porque também o jogo tem beta, né? Obviamente, isso é capaz de aparecer mais depois, pra frente, enfim. Que o jogo já tiver open beta ou foi lançado oficialmente, né? Vocês podem ver que toda vez que eu morro, aí, aparece um F1, F2, F3. Isso aí pra poder mudar o laudute, né? Que eu tinha te falado da questão do equipamento, que tem um, dois e três lá. Lá no menu. Você apertando F1, F2 ou F3, você muda de equipamento, enfim, durante o jogo, depois que você morre. É bem legal isso aí. Vocês podem ver que toda vez que quando alguém morre, ou eu mato alguém, ou dou assistência, alguma coisa assim, aparece a foto da pessoa no canto, né? A foto é quando você linka lá a sua conta do Facebook, né? Aí vai, aparece a sua foto ali, né? No cantinho da tela, depois que você mata. Cara, isso eu achei muito foda, cara. Isso eu achei realmente muito foda. A jogabilidade do jogo, por mais que eu joguei com queda de lag, queda de frame e tudo mais, mas a jogabilidade do jogo sim tá muito boa, velho. Muito, muito boa. Assim, sobre essa questão do gameplay que tá rolando no fundo aí, eu nem, tipo assim, eu não gravei a partida toda por completo, porque gameplay no YouTube, desse CA, vai ter bastante, né? No YouTube ou no Facebook, vai ter bastante gameplay assim do jogo, mostrando o jogo, né? Já o que eu queria mostrar mesmo, assim, além do gameplay, que é uma coisa que vai ter bastante, assim, pra ver, é os menus, né? Tipo, mostrei o mais breve, assim, tal, mas tentei mostrar de tudo o breve possível, assim, do menu do jogo, né? Como aquela parada do editor de mapa que eu falei com vocês que tem lá no, na... Como eu tenho lá no menu, né? Que futuramente você vai poder modificar, criar o mapa do seu jeito, creio eu, né? Vai poder fazer isso. E que, cara, se realmente poder fazer isso, né? A Nexo não tirar isso aí, depois que lançar o jogo e tudo mais, Cara, vai ser muito foda isso, cara. Vai ser muito, mas muito da hora. Todo jogo, quando tem em criação de mapa, alguma coisa assim, cara, é sempre um jogo muito legal, divertido de jogar, cara. E, tipo assim, o CA, esse novo CA aí, ele já tem uma jogabilidade boa, assim, o jogo tá bonito pra caralho, graficamente, enfim. E, tipo, velho, ainda você podendo criar mapa, tipo, do seu jeito, cara, do jeito que você quiser, enfim, cara, isso vai ser muito top, cara. Muito, mas muito top mesmo, né? Então, tipo assim, a parte do gameplay, como eu falei, vocês ignoram aí, que eu só meio que deixei esse gameplay rolando de fundo aí, né? Só pra mostrar algumas coisas que tem, né? Que acontece durante o jogo, enfim. O esquema de pegar arma no chão, tá a mesma coisa, você mira na arma e aperta a letra E, né? Exatamente a mesma coisa do primeiro CA. Mas vocês podem ver que toda a interface do jogo, né? Durante a jogatina, enfim, tá tudo diferente. Vocês podem ver, ó, lá, quando eu mudei de arma, né? Ali eu apertei no F1, F2, apareceu os equipamentos, enfim, o arsenal que eu equipei, né? De cada load de lá, enfim. Cara, então assim, o jogo... Velho, realmente tá muito foda esse CA. Vai ser um puta jogo aí que realmente vai dar um puta de um trabalho pra outros jogos free to play aí Que foi entrar no mercado, tá? Ou seja, realmente esse jogo é um jogo que, na minha opinião, né? Que se depender, vai lucrar muito mais ainda do que o primeiro CA, cara. Porque realmente esse Combat Arms novo tá muito foda. Mas muito foda mesmo, né? Então, galera, eu queria agradecer aqui também ao Pedro Evandro, tá? Que eu falei que ele, que é o cara que me emprestou a conta pra poder trazer, enfim, Esse vídeo aqui pra vocês desse novo Combat Arms aí que tá pra ouvir, né? Então, muito obrigado aí, Pedro Evandro. Mesmo eu tendo esses lags e coisa e tal, mas eu quis fazer, mostrar o que eu queria mostrar, né? Que era todo o menu do jogo brevemente, enfim, customização, essas coisas. E só algumas coisas só do gameplay, né? Do jogo que tem, assim, né? Que, tipo assim, detalhes, assim, que realmente é bom mostrar, né? Porque é aquilo, qualquer tipo de detalhe, cara, num jogo faz sim uma puta diferença, né? Então, realmente, muito obrigado aí, Pedro Evandro. Aqui é ele aí que me emprestou a conta dele, né? Que ele conseguiu fazer aí, cadastrar aí a conta dele nesse novo Combat Arms aí, tá? Então, galera, valeu, falou, até a próxima e fui. Mais detalhes eu vou deixar na descrição desse vídeo aí. Fui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.